Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Diogo, vou aqui para a terceira missão de Muamba, hoje com a ajuda aqui do parceiro, e vamos lá. Vamos para aqui, duas, vamos ver como é que está lá, já está com 25%, vamos para aqui mais duas, ele está me ajudando, beleza, aí fica tranquilo. Oh, hi, o que você quer? O que vehicle eu quero dizer? Claro, é o caminho para o helipód. Beleza, vamos ver onde é que está aqui. Está tranquilo essa. Acho que ele não sabe o que está pilotando. Beleza. Vamos lá. Opla de paraquedas, se dá para chamar o outro. Foi, cadê? Ai, não acredito. Ah, sai. Beleza, vai ser aqui. Ai, caraca. O que é isso, cara? Caraca, não acredito. Mudou o botão. Porra, não estava... Descendo devagar, porra. Vamos lá. Vamos lá. Acho que está vazio não tem ninguém aqui não. Só pegar mesmo. E ir embora. Vamos ver que aqui não vai estar aberto Beleza, vamos o mais rápido possível Ninguém por perto Ninguém por perto Beleza, mais uma entrega tranquila Beleza, com a ajuda dos amigos É bom que enche mais rapidinho Enchamos já mais duas aqui Se eu estivesse fazendo sozinho, eu ia ter que fazer uma Porque não ia dar para eu levar assim, dois suprimentos Apesar que eu não sei, depois eu vou testar sozinho Que eu estou coletando van Pode ser que, mesmo eu colocando duas caixas Eu posso carregar, porque está dentro da van Mas aí eu não tenho certeza Geralmente quando coloca duas e você está sozinho Depois tem que ir lá pegar uma de cada vez Não sei, vamos ver Depois eu faço um teste Beleza galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou tentar completar isso aqui E ver quanto a gente vai ganhar Valeu Tchau 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 Tchau